Música É, o tempo é uma coisa relativa. Se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje. De qualquer forma, eu estou tranquilo do jeito que está. Como dizia o síndico, vai saber o que o Murila pensa. Música 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 E de minhas contas, viajei e caí no albão. Vou ver o mundo, o mundo começa a seguir. Florestas, rios, cidades e litorais. Pessoas, sentimentos, tradições e virtuais. Colocarei meus pés entre as pedras do pesado. Fazendo ela entre meus filhos e meus filhos. Serei sincero com o meu verdadeiro ser. Quero ser, quero ensinando pra aprender. Música Voar, voei pra ver as maravilhas de cada lugar. Coisas, índios, mergulhei entre os corais. Troquei ideia com coroa, que era demais. E pede logo que se confere, espai no mundo do ar. E três amigas se abraçavam de sol, desportais. Agradecido, aplaudi o pôr do sol. Por onde poderei, se eu for uma mulher farol. O seu lugar, em qualquer lugar. Nasceu turista em fogo. O seu viajante, em qualquer lugar. Sou uma parte do povo. Música Eu, meu irmão, meu filho venceu o meu. Munifiquei meu corpo, adeus. E já não existe mais em mim. Música 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 Obrigado galera, obrigado show livre. Valeu, valeu. Música 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 Música